A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Escolinha de Futebol do Grêmio Esportivo Juvenil abre as inscrições para novos alunos neste sábado 4 de março, no estádio Capitão Matos, localizado na rua Coronel Pacheco. As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas para alunos entre 7 e 17 anos, não havendo mensalidades para a realização dos treinamentos. O Juvenil trará uma novidade este ano. Meninas com idade entre 10 a 20 anos também poderão realizar as inscrições e participar dos treinos, onde serão divididas entre a Feminina 1, com meninas entre 10 a 15 anos, e Feminina 2, com meninas entre 15 a 20 anos. A Escolinha Juvenil proporcionará uma grande integração com os alunos e principalmente na formação dos atletas como cidadãos. A Escolinha Juvenil A Escolinha Juvenil